Dava uma fã pra mim, o que que você ganha? Que coisa, mano, aqui é pra mim, aqui é fogo Um real Tropa uma amp, hein Upp Pera aí, ai Minha amp Minha amp Devolve a amp Volve a amp pra você Hard Hard, me dá uma amp, Hard Hard, me dá uma amp Não tem dinheiro não, velho Tem que sair com essa coisa Devolve a amp, cara Devolve a pasta ela no CS boneca Não, não Oh Hard Hard, cuzão Tá me achando cara de banca aqui, meu robô Não, não O que que esse Amaiol tá fazendo aqui? Oh Hard Hard, você pagou uma fã Mas eu ganho vocês Deve você ver Por isso que eu tô aqui Você é ruim Tá noventa, mano Puta que pariu Vai lá na vila Vai lá na vila Vai lá na vila Então, filho de uma puta Acho que é fácil segurar bem Vai lá lamber então Tá, paulo Tem que botar uma arma pra segurar a vila Vai explodir Vai explodir Vai explodir Vai lá na vila Vai lá na vila Vai lá vamos tentar vir a terra Intininho, eu confio em vocês Vocês são só Cala a boca, top, tu fecha a boca Só vai diminuir Tu filha da puta Tem que dar um incentivo moral Putinho, idiota Tem que dar um incentivo moral E a moral da sua mãe Aquela gostosa Filho da puta, cala a boca, mano Ela gostosa mesmo Porque ela não gosta de Pai pequena, né retardada O que você é meu filho? Você é meu filho de uma puxa. Foi meu filho aqui, moleque. Eu não teve com... Eu não teve com 18 anos, né? Eu não teve com dois anos. Parabéns! Tô balão, cara. Tô balão, cara. Tô balão! Tem dois no tapete e um é muito mal. O homem has been molented. Passe! Tô balão de casa. vai quebrar o mouse e arrumar quebrei o teclado filha da puta onde coloca essas peças agora essa eu sei que é pra cima essa é a péssima que eu quero mostrar isso essa péssima você queria carai mano como coloca essa porra tio eu tenho mais de 10 mil peças na minha mão tirei umas 8 peças do teclado que deu no soco essa aqui encaixa mano não encaixa vai ficar assim também tipo assim eu tomo um cofuso num bagulho aqui ô filho não interessa mano lag lag caralho calma cozinha da puta cê não sabe o que é lag ou arrombado caralho que isso e aí e aí e aí e aí e aí e aí